Bom dia meu povo, bom dia pessoal, bem vindos a mais um vídeo Vou ali buscar uns embus mais lento pra nós fazer, ó Um embusado, quem é que gosta aí? Gente, deixe seu comentário, compartilhe, curte aí, bora pro vídeo Minha gente, o pé de embu é muito longe Lá Vou pegar essa panela, minha Bora simbora, criatura Ave Maria, o homem de vocês também é desse jeito, é duas horas Olha minha gente, não sei se você está vendo, ó, o cachorro ali Chega, tá com a cabecinha pra fora Aqui tá assim mulher, tudo verde Tudo cerereco E o homem vem agora, depois que a pessoa passa meia hora chamando Tô sabendo disso não Gente, aqui tem uma que pega a pinta, ó Ó, aí chama pega a pinta, ó Olha o cachorro, ó Esse cachorro não é nem da gente Que abandonou os teus filhos, foi? Falei, tô perguntando se foi ele que abandonou os filhos E aí minha filha, não sabe nem de onde está, de quem é esse cachorro Chega aqui, ó, ele nem liga, ó Deve ser de alguém que está com a coleira Gente, olha as pinhas, como é que estão lindas Eita, daqui uns dias já é pinha, viu É pinha com força Vamos ali, gente, ver se tem Pra pegar pra embusada, viu Fazer um molho Aí eu também gosto de molho E já tem um monte assim, ó Eita, Creus, olha, tá vendo A Ângela veio a semana passada, mas a gente nem gravou, gente Mas a Alison Ela levou uns embus, fez uma embusada Marinho, um gemedeiro dentro do mato Tá escutando? Crem de Deus, pai Por isso que a pessoa tem medo até de vir no pé de embu no terreiro de casa Medusa, assombro É um gemedeiro dentro do mato Assim, ó Olha, Alex Tá vendo? Aqui também tem embu Perfeito dali, ó Bichão Peraí que eu não vou Aqui está aqui na minha blusa 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 E essa ali cresceu mais, não foi? Lá dentro de mundo, olha. Agora ele foi buscar manga e já vem com manga, caju, cana. Tem cana ainda no Riachlan? Tem, tem. Mante pretinha. Pinha. Gostoso, isso. E a tua faca não está na tua cintura, não? Não. Estou sentindo cheiro de nada, viu? Assim é? Né? Assim é? Ah, Riachlan. Gostoso, não é? Bom demais. Então a unha já está preta porque a gente já começou a fazer fogo. Não, pelo jeito parece que meus embusam mesmo, fazer embusada a criatura. Olha as ordens. Ficou mais fácil, não foi? Bom demais, Júnior. Landa, acho que esses maduros não dá para fazer embusada não. Que maduro. Eu comi um bem docinho. Olha mais gente, um verde, um de vez e um maduro. Um para molho no feijão com nato e pimenta. Eita, que delícia. Para embusada, olha. Para que? Para suco, para chupar. Quem gosta de maduro, não é? Estamos escapando aqui nos embus. Com sal. Não esquece de me trazer pão. O Valco tomou até uma mamadeira de vidro. Foi. Foi, bota um... Eita. A gente já veio aqui e queria, viu? A Ângela... A Ângela foi-se embora logo? Foi. Tá vendo, Ângela, mulher? Era para tu ter ficado mais, ó. Porque hoje nós viemos, ó. Não foi, Landa? Mulher avechada, não passou nem 15 dias. E aí, minha gente, agora bora fazer. Ó. Ó. Ó o tato. Gente, aí eu vou colocar a panela. Os embus já estão lavados, viu? Os embus. Nós que estamos fazendo uma embusada. Não. Delícia. Ó. Tá ótimo. Mulher não precisa de muita água, não. Vem, Sonia. Cobrindo os embus. Aí deixa ele aqui cozinhar. Minha gente, olha quando a embusada tá boa. Ela muda de cor. Tu tá vendo? Aí eu vou escorrer a água. Gente, essa água a gente descarta, viu? Se não usa água dos embus não, pra fazer a embusada. Se ela não bate no liquidificador, tem gente que bate. Mas como a gente tava no sitio e lá não tem liquidificador, eu bati e foi na mão mesmo. Gente, aí como ela tá bem escorridinha, você pode deixar a sua embusada com os caroços, sem caroço, grosseiramente na pazinha, né? Ou então batido no liquidificador. Eu deixei grosseiramente. Ficou bom, Sonia? Ficou. Gente, eu usei um composto lácteo, né? Que esse leite vaquejado era o que tinha lá. Um leite condensado, né? E o açúcar. Eu coloquei um açúcar. Esse açúcar é mascavo. Mas você pode usar o açúcar cristal. Pode deixar sem açúcar. Pode botar leite em pó. Creme de leite, leite condensado. O embusada é sua e você faça do jeito que você quiser. Tá certo? Mas, minha gente, faça pra vocês verem como é gostoso. Aí eu peguei, botei numa panela grande que era pra facilitar pra me bater, ó. Com meu jeitinho, um jeitoso de ser, ó. Ogramente, bate na mão, olha. Tá aí vendo? E vai ficando os caroços. Não tirei nenhum caroço, minha gente. Mas ficou tão gostoso, eu vou dizer a você. Pronto. Aí você vê a textura que você vai fazer, né? Se você quiser deixar mais grossinho, bata menos. Se você quiser deixar mais liso, bata mais. Se você quiser deixar homogêneo, você tira os caroços. Bata tudo no liquidificador. É o importante você só escorrer a água. Aí eu vou danar um pouquinho de açúcar, minha gente. Olha. Só um pouquinho. Que o menino lá de casa gosta de açúcar. Viste? Docinho. A embusada docinha. Minha gente, eu vou dizer pra vocês. Quando eu era mais nova, que eu fui pra casa da minha madrinha, ela me deu uma pratada. De embusada. Depois desse dia, eu nunca mais comi embu. Viste? Eu só experimento. Crê em Deus, Pai. Tá repreendido em nome de Jesus. Naquele tempo, eu era becha mulher. Eu tinha vergonha de dizer que eu não queria. Né? Aí eu disse que queria, mas eu nunca tinha comido e ela me deu um prato cheio. Gente, aí eu botei um pouquinho de leite. Não botei o leite todo. Aí bati mais uma vez, né? Aí eu fui vendo a consistência, né? Tava ficando muito bom. Obrigado. Gente, isso aí ficou uma delícia. É uma sobremesa maravilhosa. E num instante faz, mulher. Bati, olha. Tá vendo como a consistência vai mudando. Aí, minha filha, daneu o resto do pacote de leite. Menina, foi aí que ficou uma delícia. Todo mundo gostou, mulher. Ficou uma delícia. Depois, minha gente, que você bater, fazer sua embusada, tira o caroço ou com o caroço, você que sabe. Bote na geladeira, deixa gelar assim umas duas horas. Depois você pode botar nas suas cumbucas, minha filha, e experimentar. Ficou uma delícia. Gente, ficou doce, Selma? Não ficou. Não ficou, não, minha gente. Ficou assim, um doce razoável. Não ficou arrepunando, não. Aí eu danei, minha filha, essa caixa de leite condensada todinha. Pra ficar o quê? Uma delicinha, né? Olha, minha gente, a consistência que ficou. Que maravilha. Eu só digo a vocês, façam e provem. Uma delícia. Olha, mexi também, ó, com a mão de novo aí. Tá vendo? Essa pazinha, minha filha, de madeira. Facilitou muito. Foi muito boa. E a panela também ajudou muito. O negócio, minha gente, é vocês terem uma panela grande. Pra mexer a embuzada à vontade e vai dar certo. Depois que eu mexi, essa consistência aí ficou maravilhosa, Leandro. Tá bom, Selma. Pois é, vamos tirar os caroços do zimbu ou vamos deixar? Sabe de uma coisa, Leandro? Vamos deixar, que é tão bom a gente botar na cubuquinha e saborear os caroços, né? Gente, aí eu botei nessa bacinha aí. Foi a que tava no sítio e aqui tinha. Não tinha outra mais melhor, mas essa aí deu. Pronto, olha. Olha a consistência. Menina, isso aí, enquanto vai na geladeira, que ela dá uma esfriada. Mulher, isso aí fica mais consistente, sabe? Fica mais durinho. Menina, isso aí fica um sabor tão gostoso. Olha a minha alegria em fazer, ó. Vamos botar na geladeira. Foi aí que a gente foi colocar na geladeira. Tchau, gente. Até domingo.